Você confia que não para, já pode ficar pelada Não para, que a casa tá bagunçada Se tá atrapada no meu som ela me estraba Ainda mais que tô em cara de safada Hoje é uma criança, daqui a pouco vamos aí Mas vai aproveitando que o esquenta é a que vai embrazzando Vai embrazzando Vai embrazzando Vai embrazzando Se juntou com a amiga e foi lá pra casa Abra, cheira, ladeira, pega, catuada Eu vou discutir ela, fico animada Fiquei sabendo que você é uma criada então Para, já pode ficar pelada Não repara, que a casa tá bagunçada Se tá atrapada no meu som ela me estraba Ainda mais que tô em cara de safada Hoje é uma criança Mas vai ao redão que o esquenta é a que vai embrazzando Vai embrazzando Vai embrazzando Vai embrazzando Vai embrazzando Yeah Pressão Bim, 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 S, A E, Bim, Bim, S, A É pressão Pressão É pressão Tchau.